Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai, a gente sentou no sofá e a gente comeu todos. E as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui e começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem pra Nova Mix! Música 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 Alô, telespectadores, boa tarde. Mais uma tarde aqui com vocês, né? Carnaval já está chegando, vai chegando mesmo. Agora é pra valer. Eu estou aqui com uma pessoa, mas esse é carnavalesco mesmo. Esse gosta. Um amigo muito querido, poxa. Elton Júnior, é o Tinho. Oi, é o Tinho. Boa tarde, é o Tinho. Oi, Marli, que prazer imenso. Gostei te trazer. Essa época pra gente é bastante concorrida, né? Muito, muito. E a gente vem fazendo o planejamento, né? Do carnaval com o nosso bloco, que já começa em novembro. Então a gente está agora na porta do carnaval aí, né? Na porta de mais um carnaval, mais um carnaval do bloco do Rastafari. 27 anos. 27 anos do Rastafari? 27 anos. E você sempre presidente? Sempre presidente. Já me deram cinco bênçãos lá quando era... Se eternizou, então. Eu era novinho, era bem novinho. Era adolescente, era adolescente ainda. Não sai mais daí, não sai mais. Então a gente está nos preparativos finais. A gente tem muito orgulho do que o nosso bloco se tornou, né? De fato, nem esse era o objetivo inicial. Quando nós começamos lá no Colégio Nosso Senhora das Graças. Ah, é? Em 1996, isso aí, um grupo de alunos. E a gente se reunia já para organizar churrasco, pagodes, né? Excursões naquela época. E aí a gente iniciou nossa turma e logo depois a gente falou assim, pô, temos que ter um bloco de carnaval. Aí no ano seguinte a gente fundou a galera Rastafari e no ano seguinte já a gente fez o bloco, o blocão do Rastafari. E desde então a gente vem participando todos os anos no carnaval friburguense. É impressionante, lindo, né? Desde a fundação a gente nunca deixou de desfilar. Inclusive em 2001, quando não teve carnaval por conta de um decreto da prefeitura na época, a gente desfilou com o trânsito aberto. E em 2011 também, por conta da tragédia, não teve o carnaval no período oficial, no feriado. Mas a gente foi convidado pelo SESI Cultural e fizemos um desfile no mês de junho na Avenida, com tria elétrica, com tudo. Fizemos um desfile para poder levantar a autoestima do povo friburguense. O SESI fez uma série de ações e o Rastafari foi contemplado com isso. Então desde então, desde 1996, desde a época do Colégio Nossa Senhora das Graças, que a gente vem fazendo esse trabalho com o blocão do Rastafari, que nos honra muito. É uma história bacana que a gente está tendo a oportunidade de contar mais um ano, esse ano. Mas é um bloco muito bonito, ele é diferente dos outros blocos. E sem concorrer, sem nada, né? Isso aí, sem perder essa característica do carnaval de rua, né? Vocês nunca pensaram em concorrer. Nunca concorremos. Ele é muito bonito, ele é diferente. Isso aí, a gente nunca correu, nunca concorremos. A gente sempre, todo ano, a gente pensa em fazer algo diferente, né? Sempre tem uma inovação. As pessoas vão para ou desfilar no rastro, participar, ou apenas assistir o desfile do bloco. Sempre encontram uma coisa que não estava na nossa programação oficial, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre prepara uma surpresa, uma decoração diferente, né? Um acessório diferente entre os foliões, uma alegorinha. E patrocínio, vocês têm patrocinadores? Então, nós sempre tivemos... A gente fala que a história ou a credibilidade do bloco passa pelas marcas que estão com o bloco. Então, a gente sempre teve a oportunidade, assim, de ter grandes parceiros na cidade, né? Grandes empresas que fazem um trabalho bacana e esse ano não está sendo diferente. A gente tem empresas que estão com a gente há mais de 10 anos. Ah, é? A Saf, por exemplo, o Marcio Branco está com a gente há mais de 10 anos. Temos a Óculos Coyote também, da Ivone. Ah, sei. Que é um amor de pessoa, ajuda a gente há muitos anos. Ela é uma pessoa muito boa, ela participa das coisas, né? É, ela é uma mozinha, ela é a mãe do carnaval. Ela sai no bloco? Sai no bloco, sai no bloco, bota a badá dela, participa a filha dela também, a Dani, a doutora Dani. Também aproveita para mandar um grande beijo. Então, assim, a gente tem marcas que estão com a gente há muito tempo, né? Estão com a gente há muito tempo, então faz com que o bloco a gente consiga também... É, porque não tem como, né? É, pela estrutura que a gente apresenta, por tudo que a gente faz no carnaval, certamente a gente precisaria de parceiros privados, né? Exato, tem bateria, tem tudo. E outra coisa, agora aqueles de destaque, elas mesmas, por conta delas, né? Isso aí. Não, a gente, o Rastafari, a gente ajuda no destaque que vem em cima daquele alegoria que a gente faz. A gente tem uma parceria com o Renato Awad. Ah, o Renato. É, o Renato é um amor, né? O Renato é um canto de pessoa. Ah, o Renato também sempre ajuda, enfim, de alguma forma a gente ajuda com alguém ajudando a gente, né? É, exatamente. A gente ajuda geralmente a modelo que vem em cima com... O Renato, ele cede todo o seu talento, né? Pra fazer aquelas maquiagens belíssimas. Ah, ele é. Ele é sensacional. E vem pessoas de fora de estilada? Vem, muita gente, muita gente, né? Esse ano mesmo, nós já vendemos abadagem pra Cordeiro, Cantagalo, Cachoeira, Rio de Janeiro. Pois é, do Rio vem umas moças também, né? Vem, vem, vem da capital. Niterói, já vendemos porque a gente tem uma plataforma online de venda. Então a gente consegue ali monitorar cidades que estão comprando, né? Mas que bom, né? Então a gente traz o pessoal bem de fora. Nós temos mesmo amigos, né? Que foram criados com a gente ou no Nossas Graças ou no início do Bloco do Mostafari que moram em cidades pelo Brasil afora e esperam o carnaval justamente pra gente se reencontrar, né? Então nós temos um fundador que foi até o mestre de bateria nosso por muitos anos, Rodrigo Tuller. Ele é profissional de ginástica artística. Ah, é? E ele é um dos treinadores do Minas Tênis Clube, que é da cidade de Belo Horizonte, né? Ele vem. Então ele vem, a gente só consegue encontrá-lo uma vez no ano. É quando ele vem pra poder desfilar no Bloco também. É como era a fundação, né? Todo ano eles vêm desfilar no 7 de setembro, né? Isso aí, vem no 7 de setembro. E a gente tem uns amigos também. O Rafael também é um amigo nosso, engenheiro, fundador do Bloco, Rafael Oliva. Ele vem de São Paulo sempre também pra poder prestigiar o Bloco na sexta-feira de carnaval. Então a gente acaba, o Bloco acabou uma reunião dos amigos, né? Isso aí é muito bom, né? Na sexta-feira de carnaval, porque a gente perdeu a oportunidade de estar junto, às vezes, no dia a dia, com alguns, né? Que foram estudar fora, foram fazer sua carreira profissional fora, né? Então eles retornam sempre na sexta-feira de carnaval pra estar junto com a gente, a gente poder desfilar e curtir o nosso Bloco. Quantos componentes costuma desfilar nesse? Então, esse ano a gente acredita que, assim, com o nosso abadá, com os nossos produtos, né? Tem um cropped que as meninas gostam de usar também, é cerca de 2 mil pessoas. Isso tudo? É, 2 mil pessoas. É mesmo, meu tio? É, com o produto do Bloco. E aí, o Bloco, e pra desfilar na avenida que todos podem participar. Aí é um número, assim, infinito e tal. Nós já tivemos, em determinados momentos, de acordo com a Polícia Militar, arrastamos cerca de 30 mil pessoas. Foi no carnaval até de... Esses números são de carnaval de 2014, se eu não me engano. Isso que loucura! Então, assim, dependendo da movimentação de turistas também, né? E pessoas que vêm com o Panofigú pra curtir a sexta-feira e sair atrás do trio elétrico junto com o Bloco, fica por volta disso aí. Eu acho que sempre de 20 a 35, 45, 45 pessoas nasceram da festa de carnaval. Mas o Bloco arrasta por aí. Eu acredito que o nosso vai ser a mesma coisa. Vai! No final, o pessoal vai chegando, vai saindo, vai entrando, né? Eu tenho certeza disso. Sua opinião... O pessoal vai entrando, vai saindo com a gente, eu acho que vai ser assim. É, é, é. Justamente, justamente. O grande lance é isso, né? A gente nunca deixou de não fazer esse formato de carnaval, né? A gente gosta realmente de ter a nossa concentração, que é ali pras pessoas que adquiriram o Abadá. Mas, quando entra na avenida, a gente faz questão de todo mundo, né? Todo mundo poder participar, o povo poder celebrar. Sabe que isso é ótimo? Isso é muito bom. A gente faz questão disso, questão disso. Pode vir atrás, vem todo mundo. Vamos se divertir. A gente já vem cantando sempre o nosso... A gente intitulou um samba hino, né? Então, desde 2016... Ah, é o samba hino, né? Desde 2016, é Vem Pro Lado de Cá, que a gente canta na avenida. É um samba que ganhou uma enquete que fizemos na época. E aí, assim como blocos tradicionais do nosso carnaval, como Cacique de Ramos, né? Cordão do Bola Preta, Bafo da Onça, que só desfilam sempre com uma música. A gente também, o Rastafari, agora, desde 2016, a gente não faz mais músicas com temas pontuais, né? A gente sempre desfila com o nosso samba hino. Isso também entra na cabeça das pessoas e tal. Hoje ele é cantado por todos também. Vocês são na sexta-feira? Sexta-feira, concentração às 18 horas, ali em frente à prefeitura, isso aí. Lá a gente tem... vai ter um open bar, né? Onde as pessoas podem chegar, consumir a sua bebida de melhor preferência. Aí vão ter shows ali na nossa concentração também. Ah, é? As meninas de filhas de bamba. Ua, são muito boas. Os amores são, é, os amores. Gisele e Nath também, aproveito pra mandar um beijo pra elas. E teremos DJ Lohan e DJ Caldeiro também, com participação especial no show da filha de bamba do Bigode Serrano, que é uma banda da cidade também, muito legal. Aí começa, vai começar a que horas? Aí às 18 horas começa essa programação, com open bar, com espaço estangramável, vamos ter maquiagem também, enfim, vamos ter uma série de atrações ali na concentração, porque o pessoal fica ali até as 23 horas. E às 23 horas a gente prepara o super desfile que a gente chama, né? Que é do tri elétrico, com a nossa bateria, com 80 ritmistas. É uma escola de samba, né? E aí vamos cortejar, é uma escola de samba. Dá o mesmo trabalho que é uma escola de samba. Mas vocês preferem ficar o Rastafari como o bloco mesmo? Ah, não, bloco, bloco, bloco. Bloco, bloco. A gente recebeu convite há uns anos atrás, muitos anos atrás, a gente recebeu um convite da Lisbenf, não tinha intenção de virar uma agrimeção, de competir, carnavalente, mas nunca de fato foi a nossa intenção. É, e se está tão bom, tão bonito, por que vai mudar? É, justamente. E são outras responsabilidades também. Já vai concorrer, toda coisa toda, né? Justamente. A gente tem integrantes e admiradores que participam com a gente, que já tem a sua escola de samba, né? É. Que já gostam da Vilagem, foi nascida, criada, participa. Outro da Saudade, outro da Imperatriz, outro do Alunão, né? Então a gente falou assim, pô, é melhor a gente, a gente sendo bloco, a gente é um bloco de todos. Exatamente, exatamente. Então a gente ia ser uma... Aí não, e quantos anos? 20? 27. 27 anos. Deu certo. Justamente. Por que vai mudar agora? Justamente. A intenção de vocês é alegrar, desfilar, fazer a alegria do povo, mostrar uma coisa bonita, né? Porque ele é muito bonito. Levar alegria para o povo, assim, até nos nossos slogans, né? Como é que você consegue? Tanta moça bonita aí. Tá vendo, né? Mas são moças lindas. Eu fico com vergonha de te ir lá, lá. Juro, por Deus, juro. Tudo nova, só eu lá de coroa, pois. Que isso, né, gente? É. Não, por isso que a gente faz questão da sua presença sempre, para brilhantar ainda mais a nossa festa. Mas são umas moças lindas, gente. Tem, tem, né? Assim, é um trabalho muito bacana, assim. E reconhecimento até próprio das meninas que sentiram o tempo delas também, para se dedicar ao bloco, né? Para participar dos ensaios, participar dos lançamentos que a gente faz com o bloco. E aí a gente começou em 2017, que nós começamos a abrir essa seleção para as meninas daqui de Friburgo, né? Para poder ter oportunidade. Porque até um pouquinho antes a gente trazia uma celebridade de fora, né? Para poder participar do bloco. Trouxemos Nana Gouveia, né? Trouxemos Graciane Barbosa, Dani Bolina. Aí em 2017 a gente falou assim, cara, vamos valorizar a mulher friburguense. É, tem tanta moça bonita aqui. Tanta mulher bonita. Então a gente abriu um espaço, fizemos uma seleção na internet. E aí foi um sucesso. Foi um sucesso. De lá para cá, a gente todo ano sempre tem cinco musas, né? E uma rainha da cidade aqui, que participa com a gente e veste a camisa do bloco. E temos você também aqui na frente do bloco. Ai, meu Deus do céu. A gente faz questão, a gente faz questão. Olha que ele arranja pra mim. Vocês assim, todo ano tem uma rainha ou tem aquela rainha permanente? Não, todo ano a gente sempre tem uma rainha. Sempre uma rainha, né? Mas temos umas que nós intitulamos, que são... Temos a Rainha Mor, a Madrinha Mor e a Princesa Mor. Essas já foram rainhas em determinado ano. Só que agora elas são eternas no bloco. Sim, sim. A rainha Mor é a Marcele Azevedo. Uma grande amiga, gente boa, linda. Ela foi rainha nossa em 2017. E o carisma dela, a atenção que ela tem, o cuidado que ela tem com o bloco e com os nossos foliões. Assim, quando nós tivemos que intitular uma, não teve dúvida. Assim, a Marcele foi eleita pela diretoria e tudo mais. Então, a Marcele Azevedo, que ela é neta do saudoso ex-prefeito Paulo Azevedo, a Marcele. Madrinha Mor, nós temos Tayane... Ah, é neta do Paulo? É neta do Paulo, é. Neta do Paulo. A Madrinha Mor, nós temos Tayane Schwenk, também que é um amorzinho daqui do bairro de Olaria, também, assim. E ela é bonita, tem, sabe, tem uma, assim... Eu falo que quando ela chega nos lugares, assim, até o ambiente modifica, assim, né? E elas são moças de categoria, né? Sim, sim, sim. São de comportamento. Justamente. Ela é modelo super, super requisitado, assim, tem uma carreira incrível. Tayane Schwenk. Agora ela tá começando a carreira de chefe de cozinha. Ah, é? Que legal. Também tá abrindo essa porta. Mas ela, não tenho dúvida, porque ela é talentosíssima. E temos como princesa amor a Lívia Oliveira. A Lívia é a mais recente agora. Ela foi rainha nossa em 2022. E também é uma bela menina, modelo, também influencer digital. E criou-se uma identidade, uma empatia muito grande com o bloco. Então, a gente tem essas três. Independente de quem seja, cada ano, quem vier a ser também, essas três são eternas, assim. Aqui, e você como presidente dos blocos? Como é que está isso aí? Justamente. Você tava com um tempo, né? Hoje eu amo mais essa. Mas é um prazer, né? Era uma coisa que já necessitava o Carnaval de Friburgo, né? Porque sempre teve... A Lisbeth foi fundada em 1946, se eu não me engano. É uma instituição bem antiga. Mas a Lisbeth, ela... Ela... Perdão, confundi. Em 1946 foi o primeiro desfile de escola de samba em Nova Friburgo oficial. Quanto? Em 1946. Oficialmente, da escola de samba. A Lisbeth é de 1982, 83, se eu não me engano. Mas a Lisbeth, ela sempre cuidou dos assuntos, claro, direcionados às escolas de samba, né? E aí a gente sempre sentiu essa falta, porque todo ano, quando começava o processo já de planejamento do Carnaval de Rua, a gente tinha que ir na Prefeitura, né? Por vezes, era a Secretaria de Cultura que era responsável, por vezes, era a Secretaria de Turismo, né? Outra hora também tiveram produções independentes, né? Licitações, empresas que, para gerar o Carnaval de Friburgo. Então, todo ano a gente não sabia ao certo com quem fazer solicitações, né? As tratativas, enfim, tudo mais. Então, o Rastafari sempre sentiu muita falta disso, principalmente. Porque a gente sempre pensou no Carnaval assim, na maneira profissional. E a gente chegou a determinado momento, numa conversa com o Clóvis, nosso grande amigo Clóvis, da banda dos 990, né? Onde você é a grande rainha também, dos 990. Eu falei, Clóvis, nós como temos mais tempo de atividade aqui no Carnaval de Friburgo, né? As duas agremiações, tanto o Blocão do Rastafari quanto o 990, nós precisamos deixar um legado para o Carnaval. A gente precisa se organizar para poder valorizar cada vez mais o Carnaval de Rua. Então, a gente juntou nossas forças, né? E eu e o Clóvis, e demos o andamento no processo da LIBER, que hoje é uma instituição fundada, né? Formalmente, que é a Associação da Liga dos Blocos de Embalo e Rua de Nova Friburgo. Nós juntamos e começamos os trabalhos no final de 2019. E hoje a gente já consegue, de forma oficial, organizar o Carnaval de Rua de Nova Friburgo. Foi uma conquista muito grande para a gente. Foi, assim, também um suporte muito grande que a gente dá para os nossos associados, né? A todos os blocos. Tanto aquele bloco menorzinho, né? 50 pessoas, às vezes um bloco familiar, né? E tudo mais. Há também outros grandes blocos. Tem os blocos dos clubes também, aqui na Ufriburgo, uma tradição bem bacana. Tem do Frisão e tem dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro. Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. E os outros blocos de bairro também e tudo mais. Então a gente conseguiu juntar, agregar esses blocos e organizar de uma forma, assim, bem profissional. Para que, valorizando isso, valorizando toda a estrutura do Carnaval, a máquina do Carnaval, a gente consegue melhorar cada vez mais o Carnaval de Rua, né? Então, assim, é uma conquista muito grande. E me deu a oportunidade de ser o presidente e o representante de todos aí. E tem muitos blocos, não tem? Muito, 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 muito. E esses são só blocos de rua, né? De rua, isso aí. Blocos que não competem, blocos que fazem, alguns fazem o desfile na Alberto Brown, né? A maioria faz o desfile na Alberto Brown, mas outros também, às vezes, na sua localidade, nos distritos, justamente. E hoje nós temos 24 blocos, se não me engano, 24 blocos. É muita coisa? Bastante coisa, bastante coisa, bastante coisa. E a gente está gerando todos os... E eles começam a funcionar na sexta-feira? Sexta-feira de Carnaval, sexta-feira. Um dos grandes objetivos futuros para a Liga, eu quero começar o Carnaval de Friburgo, como é no Rio de Janeiro, né? Começar na semana anterior, né? No Rio começa, logo passou o Réveillon, já começa. Já, exato. Na primeira semana de janeiro, já tem bloco desfilando. Só que eu acho que seria muito bacana para Friburgo, se a gente tivesse já um bloco desfilando numa semana anterior. O Carnaval e também estender um pouco, assim, na quarta-feira de cinza, ter um bloco, às vezes, no final de semana seguinte, na Ressaca, né? Enfim, a gente tem alguns planos. Tinha, né? Tinha, tinha, justamente. A gente tem alguns planos, assim, para levar também para a associação em relação a isso. Mas o trabalho está sendo feito, é um trabalho inicial, a gente está muito feliz já com o desempenho da Líber, nesse primeiro momento. Muito feliz, a gente acha que esse Carnaval vai ser fantástico. Eu também estou achando, estou falando muito desse Carnaval, assim, tomara que não chove, né? Promete, promete. A gente tem alguns blocos estreantes e um deles é o Sopinel, que promete. Já no próximo sábado. É, três horas da tarde. Três horas da tarde. A gente veio para agregar aí o Carnaval Friburguense, a nossa liga, uma super homenagem. A gente está muito feliz também de receber vocês lá. Esse ano, né? Foi um horário que é meio chatinho, né? Três horas da tarde, mas, de repente, o ano que vem, a gente vai para mais tarde. Justamente. Mas, assim, eu não tenho dúvida que vai ser o Sopinel. Porque, às vezes, o folião Friburguense, a gente teve essa resposta com o bloco do Botafogo, que é um bloco também relativamente novo, vai para o terceiro ano, desfile. É. O bloco do Botafogo, ele foi o primeiro a desfilar, está sendo o primeiro até então, porque não tem outro. No domingo, porque Friburguense, até então, não tinha bloco de Carnaval domingo. Como você pode? Você começa o Carnaval sexta-feira, né? Das pessoas que gostam do Carnaval de rua, né? Aí, curte que é sexta-feira, curtia sábado, chegava domingo, tinha que ficar em casa para poder só assistir a escola de samba à noite. E não é, né? O Carnaval tem que ser o dia inteiro, tem que ter uma programação constante. Aí, a gente conseguiu implementar o bloco do Botafogo no domingo. E o bloco do Botafogo está sendo um sucesso no domingo também, às 5 horas da tarde. Pega não só pessoas que são os botafoguenses, né? Que é o público-alvo, mas pessoas que querem curtir o Carnaval de rua, querem desfilar. Então, acaba pegando pessoas de outros clubes também, que vão lá para curtir, para desfilar e tudo mais. E o sopinel vai preencher, nesse primeiro momento, essa lacuna do sábado à tarde também. É, que não tem... E as pessoas, né, acordam, às vezes, na recessão de sexta... Fica aguardando até 9 horas da noite. Isso aí, para começar o desfile? Não, cara. Ali já vai ter uma oportunidade de curtir um bloco de rua, ir atrás do trielétrico, ir atrás da bateria, já no sábado à tarde. Então, assim, eu não tenho dúvida que... É, você viu uma coisa agora que pode dar certo, sim, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E fica aquele sábado vazio, né? Justamente. Até 9 da noite. O pessoal vai ficar em casa, no churrasco em casa. O que acontece muito, e aí, assim, a Libre também entrou por conta disso, é porque as pessoas, às vezes, o folião friburguense, ou às vezes o turista, ele saia daqui para ir curtir o Carnaval em Cantagalo, no sábado, em Bom Jardim, em Madalena, né? Porque lá tem blocos que preenchem esse vazio, então, às vezes a gente perdia, às vezes as pessoas, os foliões friburguenses. E agora não, a gente tem motivo para poder ficar aqui no sábado, não só a escola de samba à noite, os blocos de enredo, né? A escola de samba, né? Do grupo A, B, né? Que se desfilam no sábado. E agora tem a opção de desfilar na... Aliás, tem o solpinel, às 15 horas, e tem a máquina tricolor também. Ah, é? É, no sábado? É, super tradicional, é sábado também. Que horas? É, 17 horas. 17 horas. Eles desfilam, a máquina tricolor desfila há 19 anos, se não me engano, 18 ou 19 anos, é um bloco bem antigo também. É o friburguense? Não, é o Fluminense, bloco do Fluminense. Ah, é? Máquina tricolor, isso aí. Desfila há 18 ou 19 anos no sábado do Carnaval. Ah, do Fluminense. Fluminense, Fluminense, é, Fluminense. Ah, o Friburguense é sexta, né? Friburguense é sexta. Friburguense é sexta, o Fluminense no sábado, o Alvinegos da Serra, que é do Botafogo, no domingo. Segunda-feira, Urubu da Serra, Flamengo. Ah, aquele é muito bom. E na terça, é o Gigante da Serra, que é do Vasco. Olha só. Então, a gente está com a expectativa muito grande, assim, muito legal para poder curtir. É, um que diga, não chova nem nada. Porque é um sacrifício muito grande para botar uma escola e um bloco na rua, né? Nossa Senhora. Eu fui lá ver o Raio de Luar, estão lá longe, lá indo, Corrego Dantes. Corrego Dantes, né? Corrego Dantes, estão lá para fazer, no barracão, fazendo os carros, entendeu? Sem nenhum, assim, conforto, sem nada. Justamente, o Raio de Luar está sofrendo bastante, né? Porque perdeu a quadra deles, né? É uma pena. E também é uma instituição antiga, bem antiga o Raio de Luar. Ah, muito. Eu não sei como eles vão trazer aqueles carros, sei lá. Justamente. Assim, é... Descarros enormes. É difícil. Não tem recurso nenhum. Eles estão numa luta grande com o poder público para poder... E merece, né? Ter uma sede próxima, né? É novo, é tão antigo, né? Faz um trabalho bem bacana lá. Eu conheço alguns dirigentes lá, do Barro de Duas Pedras, né? E, assim, é uma paixão dali, daquele... Ah, é. Eles têm, pronto. Aquelas famílias todas que se lavam ali. Todo mundo se lavam. Então, eles foram morrendo, foram envelhecendo, não saem mais. Mas é aquela... Eu saio lá há muitos anos. É. Meus filhos eram pequenos. Quando eu sei... O primeiro ano que eu sei lá, fui de gata porralheira. E sete anõezinhos. Sabe? Meu filho tinha o quê? Acho que tinha sete anos. Assim, seis, sete anos. Minha filha tomei oito, assim. Daí, com aquela turminha toda, tudo comigo. Todo mundo. É. Quer dizer, muito... De repente, não pode acabar. Não, nem pensar. Não pode, não pode. Estão... Não pode. Eles merecem, não. Não pode. Respeito pela história toda, justamente. Agora estão trabalhando lá sem conforto, sem nada. A logística fica ruim, né? Pode trazer o... Exato. Todo equipamento, tudo pra vir do Alberto Brown. E competir, né? Isso que é o pior, né? Ah, pois é. A competição. Eu vou até sair lá, entendeu? Cheguei lá, eu vi aquilo tudo. Eu falei, ah, eu vou sair aqui mesmo. Eu falei, olha, nossa, já se esgotou. Fui, ah, que bom. Só agradeço. Obrigado pela oportunidade. Toda vez que você me convidar, eu venho. Às vezes é um pouquinho difícil de conciliar a agenda, mas eu venho. Mas você faz eventos também, né? Faço, faço, faço. Shows. Faço também shows aí. Agora a gente... Esse período agora eu estou me dedicando mais ao carnaval, né? Claro. Mas a agenda, a gente tem uma agenda bem bacana pro ano aí. A oportunidade de fazer novos shows também, através da America Eventos, que é minha empresa. Ah, mas você, como é, já tiver já a programação, vem aqui pra você falar. Vem, venho, isso. Boa, boa, boa. Vem, até pra gente saber, eu não sabia. Sim, sim. Tô doida pra esses shows, pô, as coisas boas em show. Justamente, a gente tem uma... A gente faz trabalho na America Eventos, né, desde 2006. E já trouxemos grandes shows pra Friburgo. Fábio Júnior, trouxe pra Friburgo, Anitta, Sorriso Maroto, enfim. Ah, você, você... Quando você tiver acertado, tu deixa passar o carnaval. Sim. Aí você me fala, você vem aqui falar da tua agenda. É, quando a gente anunciar a agenda 2024, eu venho aqui e te conto essas novidades todas aí. Ah, então tá ótimo, tá bom? Então você pode se pedir que nós já estamos. Valeu, gente. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Valeu. E até o carnaval, se Deus quiser, né? Isso aí. Até espectadores, até semana que vem. Não, agora é só depois do carnaval, se Deus quiser. Eu espero vocês, não sou o pneu, hein, no sábado de carnaval. Três horas na Avenida Alberto Brown. Então, um beijo muito grande. Ótimo, obrigada, tá aqui. Valeu, valeu. Estarei lá com você, se Deus quiser. Na sexta-feira. Justamente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Um dia eu resolvi fazer e eu fiz 60 pães de mel e eu e meu pai a gente sentou no sofá de comer todos e as pessoas foram gostando e foram pedindo e aí o boca a boca foi se espalhando. Tem muitas pessoas de sucesso que já vieram aqui e começaram mesmo na parte de brigadeiros e pães de mel e hoje já tem muita coisa. Faça parte você também desse mundo de oportunidades. Vem para a Nova Mix!